Olha o Rimbano para cima do Márcio Campos para ganhar a segunda posição, o Márcio já acionou e aí tem Pietro Rimbano na liderança, podem aumentar essas estantes aí porque tem troféu chegando para vocês. Pietro Rimbano, Felipe Batista para celebrar a vitória em Interlagos, para celebrarem o título da temporada de 2020 da Stocklight e da Stocklight Rookies, lado a lado a celebração dos pilotos da equipe KTR. Fala pessoal, mais um Entre Pistas no Ar e você acha que os pilotos da Stocklight estão sempre ligados no 220, velocidade, adrenalina? Não, tem os momentos de descanso também e hoje nós vamos diminuir a marcha, a velocidade para falar e conhecer um pouco mais do nosso atual campeão da Stocklight, Pietro Rimbano. Tudo bom, Pietro? Tudo bom, tudo bom gente? Então, hoje eu vou te fazer um convite bem bacana. Jura? O que nós vamos fazer? Porque o pessoal deve estar curioso para saber o que eles fazem de tão relax assim. O automobilismo é uma adrenalina, você não para, é uma concentração absurda. Aqui não deixa de ser uma concentração também, só que é uma coisa bem mais relax. Hoje, Letícia, eu vou te convidar para pescar. Olha! Essa tranquilidade aqui. Adorei! Então, vamos ver se a gente pesca alguma coisa ou se a gente vai sair no zero a zero. Ah não, meus filhos, você é competidor também, só. Vamos ver quem pesca mais. Valeu? Bora lá. Então, isso aqui é o nosso instrumento de trabalho de hoje, né? É com isso aqui que a gente vai brincar hoje. Então, ó, qual que você quer? Você que escolhe. Olha, qual que você acha que é para mim? São iguais? Normalmente a gente vai mais pelo tamanho da pessoa. Eu acho que a gente tem quase o mesmo tamanho, mas eu vou te dar a menor que é mais prática. E que eu sou menos profissa. Tá, e me conta, isso aqui a gente tem duas varas aqui, eu vi a diferença delas aqui, uma é de... Então, a gente tem duas varas diferentes aqui. Essa daqui é de molinete e essa daqui é de carretilha. Para a isca artificial que eu costumo pescar aqui, o mais prático é a de carretilha, porque é pela facilidade e agilidade. Eu estou acostumada a pescar com minhoca, tá, gente? Mas o Pietro já veio com essa isca artificial. A isca artificial é assim, Lê. Você vai soltar aqui. Você vai deixar uma distância entre o peixe e a ponta da vara. Entre a isca e a ponta da vara, mais ou menos assim. Com isca artificial é jogar e recolher. Como se fosse um nado de um peixe mesmo. Sim. Não é aquela coisa da minhoca de deixar lá no fundo. Você fica esperando, sem pau, não pode falar nada, não pode falar nada. É uma calmaria, mas ao mesmo tempo é uma agilidade. Você não fica parada, porque eu acho que se eu ficasse parada aqui, eu... Eu ia até desconfiar que é você mesma. A gente vai colocar o dedo aqui, para puxar a linha. Você segurou a linha aqui. Você abre, você vai pegar aqui, vai jogar, caiu na água, você desce e vem recolhendo. Aí você vai dando aquela puxadinha, para fingir que é o nado do peixe. E se der sorte, pega algum. Tá, que tipo de peixe que tem aqui, Pietro? Então, aqui, com essa isca, a gente está focado num peixe que chama Black Bass. Black Bass é um peixe americano. É um peixe carnívoro, que se alimenta de outro peixe. Tem também nesse lago tilápia, mas eu acho que eu nunca levei um para casa. Então, vamos ver se eu aprendi. Você é 10 trocanhope? Vou jogar essa mão. Faço assim, né? Não está preso, né? Isso. Agora você vai jogar para o lado. Se quiser ir devagar, o primeiro vai assim e só joga, só para você sentir. Olha, gente. Aí fecha aqui, né? Fecha aqui e vem recolhendo. E agora vem recolhendo. Vietro, me conta. Eu, por exemplo, aprendi a pescar com o meu avô. É, varinha de bambu, lambari lá no interior. E você? Como é que você aprendeu a pescar? Quem te incentivou? O meu não foi muito diferente. Eu comecei a pescar quando eu tinha meus 10 anos de idade com o meu tio. Meu tio me levou numa loja de pesca em São Paulo. E falou, olha, você compra uma vara para você, eu compro uma vara para mim. Você escolhe se você quer molinete, carretilha. Naquela época eu não entendia muito. Acabei escolhendo uma carretilha, que o rapaz da loja falou que era mais fácil. E daí eu comecei a brincar com o meu tio. Vim até aqui nesse lago onde a gente está pescando hoje, em alguns pesqueiros. Já gostava de pesca antes dos meus 10 anos. que o meu avô, ele tinha um barco de pesca, só que ele pescava mais em alto mar. Só que eu nunca tive a oportunidade de pescar com o meu avô, porque ele acabou falecendo enquanto eu era muito novo. Desde ali veio a minha paixão por essa tranquilidade como a gente está aqui. Começou quando a tua carreira no automobilismo? Eu comecei a correr de kart quando eu tinha 7 anos de idade, em 2005. E desde ali eu não parei mais. Eu comecei de kart antes de pescar. Essa paixão por pesca veio um pouco depois, para até tirar aquela adrenalina que eu tinha, porque a gente acaba ficando tão naquela adrenalina durante a semana, até ansiedade pré-corrida, que daí você vem aqui, você relaxa, você esquece das coisas. É uma delícia. Então, eu estava até falando com o Ricardinho, o Maurício, e ele falou que a bike, por exemplo, para ele, ele escolheu como uma válvula de escape. Então, para você, a pesca é isso. Você vem pescar quantas vezes por semana? Eu costumo vir aqui mais ou menos umas duas, três vezes na semana. Não só aqui, como em alguns pesqueiros que tem aqui perto. Porque não deixa de ser uma válvula de escape, porque a gente acaba ficando um pouco estressado com uma coisa, e vem aqui para relaxar. Eu costumo correr bastante aqui no condomínio também, que é outra coisa que dá aquela relaxada. Quando eu não venho para correr, eu venho para pescar. Não é sempre, mas sempre quando dá, eu estou por aqui pescando e fazendo uma coisa que eu gosto muito. Você pesca no Rio de Janeiro, aí é outra parada. Você sai com o pessoal de barco, como é que é? Eu comecei há pouco tempo pescar no mar mesmo. Esse ano que eu estou me aventurando para o mar, é uma pesca bem diferente, com equipamentos diferentes. Por isso que o meu equipamento melhor eu estou deixando lá, para me aventurar em coisas diferentes. Para preservar ele, para não vir uma repórter doida, que não sabe pescar. Até que você está indo super bem. A gente ainda não pescou nada, né? Parece que na frente das câmeras os peixes ficam tímidos. Daqui a pouco a gente pega alguma coisa. Olha que beleza. Agora foi lá em cima da árvore. Mas a gente vai tirar isso de letra. Olha, é por essas e outras que eu não peço, que eu me aposentei da pescaria. Coitado do Pietro. Faz parte, né? Na corrida também é assim, gente. Às vezes a gente não éra, erra lá na pista e acaba batendo o adversário. Acontece. Aqui também erramos, acertamos a água, mas o menor daqui é que a gente vai ali, amarra outra isca e está tudo certo. Beleza. Ó, vamos lá. Olha, na verdade, aquela isca que a gente está pescando, eu vou botar uma bem parecida. Eu estou com a isca de um jeito, você do outro. para ver qual que a gente consegue pescar hoje. Isso, ó, pescaria também é estratégia. Você acha que o outro, ele só fica jogando aí. Tem que saber lidar com o corrente aqui. Você está colocando uma isca pior para mim, Pedro? A pior, que não dá para pegar nenhum, entendeu? Você vê, gente, ele está com medo de mim. Aqui a gente vai dar um nó meio de pescaria, que é o seguinte, vou te ensinar. Aqui você trança uma linha na outra. Não, isso eu já não sabia. Trançou, você vem aqui, logo no começo da linha, e passa ela por aqui. Puxou, prendeu. Sem sensação. Agora não sai nunca mais. Beleza. Só se cortar. Vamos continuar nossa conversa, então. E também nossa tentativa de pescar alguma coisa, né? É, é isso aí. Você é o atual campeão da Stocklight, né? Mas já são cinco anos na competição, e nem todos eles foram fáceis, né? Você pode dar um panorama para a gente de como foram esses cinco anos até você conquistar o lugar mais alto do pódio? Então, eu comecei em 2016, antigo brasileiro de turismo ainda, e desde ali, no primeiro ano, já me destaquei, fiquei entre os cinco no campeonato. Em 2017, fiquei em terceiro, então, melhorei um pouco. 2018 e 2019 foram dois anos que eu não consegui completar o campeonato até o final, por questões financeiras. Em 2020, para mim, foi um ano incrível, porque eu estava numa equipe muito boa. A equipe que tinha acabado de ser campeão com o Guilherme Salas, e pegar esse carro que já estava preparado, e eu, no meu ano mais confiante, tive alguns azares no começo do ano, mas no final do ano, deu tudo certo, consegui sair campeão. Dessas cinco temporadas que eu tive, as duas primeiras, eu falo que foi bastante aprendizagem, mas consegui resultados muito positivos. As outras duas, tive questão financeira, e na minha terceira temporada completa, eu me consagrar campeão, para mim, é um... Sensacional. É uma coisa muito incrível. Você tem 23 anos, né? Começou cedo com isso. É uma carreira, não é uma carreira fácil, né? Sobretudo para um menino muito jovem. Você teve esses dois anos, que foram anos mais difíceis, o que te motivou, assim, a continuar, não desistir? Porque nessa época é muito fácil você se frustrar, quando você passa por as situações que você passou. Sim. O que mais me motiva é a minha família, eles fazem de tudo para eu me manter ali. Meu pai é totalmente obcecado por isso, e ele deixa de fazer as coisas dele para estar nas corridas comigo, então eu só devo agradecer muito a ele. A minha mãe também, né, por estar junto com ele nessa luta, e principalmente a minha irmã também, que se priva de algumas coisas para me acompanhar na corrida, que ela até prefere. Ela é a minha fã número um, eu falo. Quantos anos tem sua irmã? Minha irmã tem 25. Ela é dois anos mais velha, advogada. E vai todo mundo para o autódromo? Vai todo mundo. Sempre foi assim, a família inteira? No ano mais decisivo da minha vida, que foi ano passado, que eu fui campeão, infelizmente, eles não puderam estar presentes por causa da pandemia. Todas as corridas que dava, e que a gente estava... Que ocorria as coisas tudo certo, minha família, os quatro, eu e os três, estavam sempre presentes, porque a gente fala que a família é uma das famílias mais unidas que a gente conhece, porque onde um está, os outros três estão juntos, e vários finais de semana, a gente fica aqui em casa só os quatro, é uma delícia. Isso não tem preço. Não tem preço, porque quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa, é a família que vem em primeiro lugar, ou são os primeiros a acolher a gente. Então, eu devo toda essa minha carreira a eles, e para sempre vai ser assim. Primeira vez que eu participei de uma corrida, foi a última, do ano passado, que fechou a temporada, que você se consagrou campeão. Eu vi a tua emoção, todo mundo falando, ah, pô, ele batalhou muito para estar aí, achei muito legal. E esse título você esperava? Quando que você, na temporada passada, se tocou que você podia ser campeão? Eu acho que a temporada passada foi uma das melhores, sem dúvida, mas uma das mais loucas da minha vida também, porque... Jura? Por quê? Eu comecei muito confiante, sabendo que eu tinha um carro muito bom, só que ao mesmo tempo eu comecei mal as duas primeiras etapas, comecei a ficar para trás no campeonato, e eu não me desesperei em nenhum momento. Era para ser meu, porque eu estava 100% focado, eu sabia da minha capacidade, da capacidade da minha equipe, eram só as coisas encaixarem, que ia dar o resultado final. Então... A briga foi muito boa, porque no final você terminou a poucos pontos do segundo colocado. Eu cheguei na última etapa atrás dele no campeonato, só que eu sabia que Interlabs era uma etapa que a gente tinha um carro muito bom, eu sempre me destaquei em Interlabs, então eu cheguei numa confiança absurda e falei, cara, eu acho que não vão tirar de mim esse campeonato. E... E deu tudo certo, as coisas se encaixaram como deviam encaixar, e foi ali, na última etapa, que eu realmente vi que eu ia ser campeão, realmente. Pietro, me conta, temporada 2021, tá aí, né? Qual que é o objetivo? Você, primeiro, você teve a oportunidade de subir para a Stock esse ano. Sim. O que que te fez, enfim, continuar na Stock Lite? Eu acho que o maior incentivo que me fez permanecer na Stock Lite é o prêmio da temporada. O prêmio de 1 milhão e 200. 1 milhão e 200, eu acho que isso é fundamental, porque te ajuda com recurso financeiro a te levar para uma equipe maior. Tô ali, no mesmo final de semana que o Felipe Massa, que o Rubens Marichello, anunciaram que o Tony Canaan também, só tem cara fera ali. Se eu for começar a falar, eu vou falar o grid inteiro, porque o grid da StockLight, eu acho que é um dos mais fortes do mundo inteiro. Eu pretendo estar aí daqui poucos anos, brigar de igual para igual, né? Não sei se vai ser possível logo nos primeiros anos, mas esse é o meu objetivo e é isso que eu vou atrás. Acho que isso é o que mais tá me motivando a permanecer na Stock Lite. A expectativa é de ser bicampeão, né? Tentar defender o título. E qual que é a estratégia para isso, então? A estratégia, na verdade, eu tô para fechar com uma equipe. Não tô 100% acertado, mas já tô imaginando onde vai ser. Vai fazer suspense até a última hora com a gente? Vou fazer suspense até a última semana, quase. Ai, vocês! Mas é uma equipe muito boa e dá sim para brigar pelo bicampeonato. E esse vai ser o meu objetivo e é para isso que eu tô entrando nesse campeonato de 2021. Bom, daqui a um ano eu sei que você quer estar ali, né? Recebendo aquele prêmio de 1 milhão e 200, mas você se imagina como daqui 10, 20 anos? Eu procuro enxergar daqui uns 5, 10 anos já bem posicionado na Stock Car, ingressando minha carreira um pouco para a Europa ou Estados Unidos, que hoje, se me falar, eu ainda não decidi. Mas pode ser que daqui 5, 10 anos eu traça um caminho bem legal onde eu consiga conciliar corrida nos Estados Unidos ou na Europa e aqui no Brasil, que é a minha casa. E vai continuar pescando, mesmo assim que para a Europa? Eu vou continuar aqui nessa vida boa, nesse estresse todo que vocês estão vendo. Então, para mim, isso daqui é fundamental para começar a enxergar outras coisas. Aqui, às vezes, eu paro, fico aqui sem pescar, às vezes, só estou observando. Igual você está agora, sem pescar. Exatamente. Sem pescar nada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Pietro. Nós tentamos o nosso melhor. Nós ficamos aqui 3 horas tentando pescar. Não foi dessa vez, mas o bate-papo foi sensacional. E até a próxima. Muito legal a sua vida entre pistas, tá? Muito gostosa. Está de parabéns. Valeu. Calma e tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL